Oi, Dri, vamos lá. Lá no nosso blog, aqui a gente entra em Stories, a gente está aqui nos nossos webstories. Os webstories, eles não aparecem assim como um blog. É o Google que manda para as pessoas isso. Então é diferente, mas é como se fosse um Reels. Então, como que vai ser? A gente já tem as estruturas prontas. Nós vamos simplesmente duplicar e fazer um novo e agendar. A gente só tem dois tipos aqui, a gente tem de receita e de decoração. Então, olha só, vou pegar um exemplo aqui, para a gente fazer. Quais são os que você vai ter que fazer? Você vai ver com a Lu, tá? Mas eu vou fazer um exemplo. Então, nós vamos fazer esse de receita de bolo limão vegano. Então, eu entrei nele. Então, aqui está o nosso, o nosso, o seu post, tá? O que acontece? A gente vai vir aqui, então é receitas. Então, a gente vai pegar sempre um de padrão, tá? Vamos supor, a gente pega esses, que esses últimos já estão certinhos no padrão. Então, olha, eu vou vir aqui, ó, nos três pontos, tá? E vou duplicar. Duplicou, tá vendo? A gente vem agora aqui no que duplicou, três pontinhos, abrir no editor. Então, a gente duplicou, e esse que a gente duplicou vai fazer o do bolo, né? E os outros que for vir fazer. Então, olha só, sempre é assim, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, isso aqui é um bolo de limão, né? Bolo de limão, ó, receita de bolo de limão vegano. Então, eu vou vir no post, que eu vou fazer o web stories, e vou mudar, ó. Aqui em cima é o título, tá vendo? Ó. Então, eu vou tirar o que está duplicado e vou começar a montar o novo, ó. Clico duas vezes aqui, ó. Ctrl V. Né, ó, pontinho. E ele é bold. Ah, não é essa foto, beleza. Aqui, Dria, ó. Aqui, ó, onde tem essa setinha, todas essas fotos que tem aqui, são fotos que já subiram lá no blog. Então, é só escrever aqui, limão, vai. Deixa eu ver se vai aparecer aquele bolo. Porque aí, é assim que a gente faz pra... Olha aqui, ó. Logo de cara, tá vendo? Aí, a gente vai por aqui, como que a gente põe? Clica, segura e arrasta, ó. Ó, arrasta até ele encaixar, ó. Ó, encaixou, acabou. Tá, ó. Então, a primeira lâmina está feita. São várias laminazinhas. A primeira sempre é a capa. E a última, Adri, sempre vai mandar pra receita. Ou seja, vai mandar pro respectivo post. Então, vamos continuar. Então, ó, matamos aqui a primeira. Eu vou vir aqui na segunda, tá? Aqui na segunda, ó. Seria mais um... Seria esse textinho aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A gente pode duplicar de novo a mesma foto do bolo. Né? E aqui tá assim. Que tal uma receita de bebida? A gente vem aqui e põe, ó. Ó, veja... Olá, meus queridos. Veja essa... É pouquinho mesmo, Adri, ó. É pouquinho mesmo. É só um pedacinho, ó. Ó. A gente vem aqui, ó. Tira e põe, ó. Olá, meus queridos. Veja e faça essa deliciosa receita de limão vegano. Pronto. Aí vamos pra outra aqui, ó. Aí aqui... Pega também, ó. Bolo. E põe. Vem aqui, ó. E termina aqui, ó. Ó. Ideal para ser o café da manhã, tal. Também não. Eu acho que nem vai caber aqui. Acho que vai ficar até grande. Vamos ver. Não. Até coube, ó. Não pode ficar em cima da foto, tá, Adri? Ó. Então, você vem aqui, ó. E dá um ajuste. Você tá vendo essa linha vermelha em volta? Essa linha aí não pode passar das coisas da linha vermelha. A foto pode. Mas o texto não, ó. Pronto. Aqui é porque é letra maiúscula. Ok. Aí a gente vem aqui, ó. Confira a receita, seguir, faça, experiente e depois medir o que achou. Vamos voltar aqui. Confira, seguir os ingredientes. É o que a gente vai pôr aqui, ó. Confira, seguir os ingredientes. Aí vem e... A gente pode pôr um outro bolo de limão. Você entendeu? Só pra não ficar, ó. Confira os ingredientes. Olha aqui, ó. Quando eu escrevi limão, ele já deu isso aqui, ó. Tá? Tem um limãozinho. Ah, que esse aqui é pra limpeza, né? Não tem muito a ver. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse outro bolo aqui, ó. Só pra não ficar a mesma coisa. Ó, então, Adri, ó. Capinha. Aí aqui é a apresentação. Olá, meus queridos. Ideal pro seu café da manhã. Confira, seguir os ingredientes. Né? Aí, ó. Agora chega de papo e tome nota desses ingredientes. Aí o que que acontece? Aqui, ó. Tem os ingredientes. Qual que é a jogada, Adri? Não é colocar a receita toda. É colocar até ingredientes. E aí, se a pessoa quiser ver o restante da receita, ela entra no post do blog. Entendeu? E tem que ter sete lâminas. Então, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem que ter sempre, no mínimo, sete lâminas. Tá? Por isso que fica meio que enchendo linguiça. Entendeu? Por isso que a gente tá meio que enchendo linguiça. Então, a gente vai continuar enchendo, porque a última, a última, a última, a última lâmina, ou a penúltima e a última, tem que ser ingredientes. Então, ó. Os ingredientes estão aqui, né? Então, ó. Ingredientes para receita do bolo. A gente vem aqui, ó. Nesse aqui. Confira a seguir, né? É esse aqui, Adri? A gente põe de novo o bolo. Ou não, não pode ter. Não. Põe o bolo de novo. E aqui, ó. Ingredientes para receita de bolo de limão vegano. E aí, aqui, a gente põe de novo o bolo. E a gente vem aqui e pega os ingredientes, ó. Então, Adri, percebe? Olha, a gente, tudo que a gente fez lá nos webstores foi só o título, o textinho e morre aqui nos ingredientes. É isso. Então, para todos de receita vai ser assim. Ó. Coloquei a receita. Coloquei os ingredientes. Beleza. O próximo, ó. Tá escrito. Clique aqui e confira a receita completa em nosso site. Aí tem que mudar o link aqui. Presta atenção como que muda. Você clica na imagem de fundo. E aí você vem em estilo. Aí, olha aqui embaixo, ó. Aqui, ó. É que a gente vai mudar. Então, ó. Vou vir aqui, vou copiar o limão. Vou vir aqui, ó. Vou apagar o que estava, né? Porque a gente duplicou esse webstores. Então, ele está indo para a receita que a gente duplicou. Agora não, ela vai para a receita do bolo. E aqui embaixo, ó. Essa receita completa é porque aparece aqui escrito. Tá vendo? É isso, Dri. Então, olha só o que aconteceu. Aqui a capinha. Pegamos a imagem aqui, ó. Certo? É sempre aqui, ó. Inserir é aqui. Então, todas essas imagens que a gente tem aqui são as imagens que a gente já subiu no blog. Então, não precisa ficar procurando imagem na internet. A gente já tem essas imagens. Todas essas imagens, ó. Você vai perceber. São imagens que você já subiu. Aqui ele colocou limão. Se a gente tira, ó. Aqui vai mostrar todas. Tem muitas imagens. Ou seja, essas imagens são imagens que já subimos no blog. Tá bom? Então, ó, finalizando. Receita de bolo de limão vegano. Já provou esta delícia? É aqui, ó. Receita de bolo, né? Tá vendo? Um pedacinho, né? É uma introdução. Aí aqui também. Tá vendo lá? Vejam e façam esse bolo. Ideal para o seu café da manhã, tá tal. Tem que dar sete, entendeu, Dri? Aí aqui, ó. Confira seguir os ingredientes. E faça hoje mesmo essa maravilha. Aqui deve estar ingrediente, né, Dri? Ó. Toma cuidado. Tem que olhar direitinho, Dri. Tá? Aí aqui é mais um, porque tem que dar sete. Aí aqui vem os ingredientes. E aqui fecha. Para pedir para a pessoa ir para o completo. Então matamos. E agora? Agora a gente vai vir aqui, ó. Tá tudo certinho? A gente vem aqui em publicar. Aí publicar, olha só. Esse aqui, o título, ó. Vai ser o link, o slug, ó. Ele mesmo cria, ó. Receita de bolo de limão vegano. A imagem da capa, Dri. Ó. Vamos de cima para baixo. Quando que vai sair? Você clica uma vez. Aí tem que ver com a lua, as datas, tá? Eu vou colocar esse aqui, Dri, ó. Eu, de exemplo, tá? Eu vou por dia nove. Aí tem que clicar de novo para mudar o horário, ó. Nove e meia da manhã. Esses horários, Dri. Ó, você só clica e clica para fora, ó. Então, tá aqui. Autor. Eu coloco tudo Luciano, tá? O primeiro Luciano. E aqui a imagem, ó. Como a gente duplicou, a imagem está errada, né? Então tem que vir aqui no lápis. E coloca como faz o post. Escreve aqui limão. Para buscar a imagem lá do bolo de limão, ó. Clicou. Uma vez. Selecionar. Não precisa mexer nada aqui, tá? Ó. Ele vai pedir se vem mais para cá ou mais para cá. E aqui eu acho que pode ficar aqui, assim, ó. Para mostrar esse limãozinho, tá vendo? Recortar. Pronto, ó. Mudou. Tá vendo? Beleza. Aí a descrição da história, né? A descrição está errada. Que essa aqui é do... Essa aqui é do que estava antigo, ó. Então eu tiro. Vem aqui. E pega isso aqui, ó. De novo, ó. Tá vendo? Do próprio blog. Ó. Control V. Tá? Continua descendo aqui, Dri. Aí aqui, Dri, tem que botar a categoria, ó. A categoria é receita. E tem que pôr as tags. Então, as tags é bolo de limão. Ó. Bolo, bolo de limão. Vamos fazer bolo de limão. Bolo de limão vegano. Receita de bolo de limão vegano. No mínimo três, no máximo quatro, tá, Dri? Então, ela está aqui. Então, selecionou as categorias, colocou as tags. Tá? Acabou, Dri, ó. O link permanente, ele normalmente pega aqui do título da story. Não vamos esquecer de pôr o ponto final aqui, né? Porque depois o ponto aqui, ele vai aparecer, tá? Aqui, ó. Aqui não tem ponto. Tá? Ó. Fica bonitinho. O logo do editor não muda. Sempre vai ser o que está aqui. A imagem da capa mudamos. Aqui você faz o agendamento, né? Mudou a descrição aqui da story. Que foi que eu peguei do próprio post. Agendar. Aguarda um pouco. E a princípio está agendado, Dri. A gente já vai ver lá. Pera lá. Deixa eu clicar de novo aqui. Dia nove. Isso. Tem que sumir essa... Aí, ó. Pronto. História publicada. Aí você clica em dispensar. E aí, Dri, quando voltar aqui, ó. Em stories, ó. Tá aqui, ó. Tá feito o que a gente fez. Luciana Paixão. Agendado dia nove de junho. Tá vendo? Então é isso, Dri. É assim que a gente faz, tá? Esse aqui é de receita. Pra não ficar muito grande o vídeo, eu vou fazer um de decoração. O próximo. Pra reforçar. Tá bom? Até.